Quando se trata de animais selvagens, leões e tigres são dois dos predadores mais intimidantes do planeta. O leão é facilmente reconhecido pela sua juba volumosa e muito mais pela fama de rei da selva. O tigre, por sua vez, goza de uma pelagem contrastante, laranja com listras pretas na vertical e por também dominar o topo da cadeia alimentar. Esses dois animais são de fato predadores implacáveis e mortais, o que nos leva a pensar o que aconteceria se eles se encontrassem na natureza. Na natureza seria muito improvável e o fato é que se isso acontecesse, os tigres estariam muito encrencados. Pois você já deve saber que os leões vivem em grandes bandos, às vezes com mais de um macho dominante e várias leuas na área. O tigre vive sozinho e isso poderia acontecer se os leões o encontrassem. Leões não toleram outros carnívoros concorrentes de maneira alguma, mesmo sendo o poderoso tigre. No entanto, em zoológicos do mundo inteiro, leões e tigres vivem no mesmo recinto e muitos confrontos entre ambos já foram registrados. Caso você não saiba, leões já mataram tigres e tigres também já mataram leões, seja deliberadamente ou por acidente em cativeiro. Neste vídeo, vamos analisar 10 momentos em que esses animais se estranharam e confrontaram entre si. Não há favoritismo para nenhum dos lados. Vamos nessa! Número 1 Neste vídeo, é possível notar um leão muito incomodado com um jovem tigre que o atacou pelas costas e ele tenta fazê-lo parar. Esse confronto não parece ser para valer, mas o que podemos perceber é que o leão está muito irritado e não consegue alcançar o outro animal. Número 2 Parece que os tigres gostam de procurar problemas com o leão. Dessa vez o leão foi para cima, mas uma coisa que é muito interessante é que o tigre parece ser um lutador mais esguio. Ele evita confrontar o leão diretamente e mesmo se esquivando, ele parece acertar inúmeras patadas no leão. Número 3 Neste vídeo, um bando de leões colocam um terror nos tigres. É aquilo que falei no início do vídeo, a convivência em bando é uma estratégia que garante a eficácia na caçada e na segurança do grupo. Os leões são vistos perseguindo vários tigres brancos. Um deles chega a ser encurralado, mas se mostra capaz de se defender ao atacar as leuvas. Em outra cena, o leão parte para cima de um tigre que estava disposto a enfrentá-lo. E eu não sei se você percebeu, mas o tigre lhe deu várias patadas e se mostrou um combatente mais habilidoso, fazendo bom uso das garras e se protegendo do ataque do leão com sucesso. Note que o leão também atacou com suas garras, mas não chega a acertar quase nenhum. Número 4 Aqui o leão ataca um tigre bem corpulento. Ao se aproximar, o tigre parece entender o leão como uma ameaça em potencial. Tanto é que ele se abaixa em certo momento. Mas eu diria que esse confronto não seria nada fácil para o leão. Afinal, derrubar aquele tigre musculoso não seria uma tarefa fácil. Mas o interessante é que o leão não demonstra ter medo e ataca com grande agressividade. Número 5 Nesta filmagem, vários confrontos aconteceram. No passado, leões e tigres competiam no deserto, onde seus alcances se sobrepunham na Eurásia. Em geral, o leão é um animal social, enquanto o tigre é solitário. Embora às vezes os leões machos sejam separados das firmes, e os tigres socializem, geralmente para casalar e raramente para caçar. Existem diferentes cenários sobre se os tigres venceriam os leões em lutas, ou vice-versa. Antes do final do século XX, leões asiáticos e tigres do Cáspio ocorreram em outras nações asiáticas, ou eurasianas, incluindo o Irã. Nos circos da Roma Antiga, os animais exóticos eram comumente colocados uns contra os outros, incluindo leões da barbárie. Embora leões e tigres possam ser mantidos juntos em harmonia em cativeiro, conflitos fatais também foram registrados. Número 6 Novamente, um leão agressivo parte para cima do tigre, mas dessa vez o tigre apenas se esquiva. Número 7 Não resta dúvidas que o leão é mais agressivo do que seu oponente. Na maioria desses vídeos, é sempre ele que inicia o confronto. Número 8 Ao longe, dois grandes felinos se enfrentam. O que você vê? Número 9 Dessa vez, uma leoa se desentende com o tigre. Número 10 Neste vídeo, a leoa e o tigre se encaram através das grades, mas a vítima mesmo é este tigre que está deitado. Sim, a leoa se interessa pela sua cauda e começa a puxar. Você nunca viu um tigre tão raivoso após a leoa soltar sua cauda? Um fato sobre os tigres é que eles são os maiores felinos do mundo, incluindo maior do que o leão. Não dá para saber ao certo qual deles levaria melhor numa luta individual, pois depende muito dos indivíduos, sua idade, agressividade, estilo de luta e fisiologia. Além de registros históricos, confrontos entre leões e tigres foram relatados ou mesmo capturados por câmeras nos séculos 19 e 20. Mas nem sempre ficou claro qual espécie batia regularmente a outra. Em 1830, um tigre atacou um leão em um zoológico em Turim, Roma. Apesar de ter sido pego de surpresa, o leão manobrou o tigre de costas e prendeu as mandíbulas fatais em sua garganta. Em 1934, um leão africano adulto matou um tigre de bengala maduro, pouco tempo depois que esses animais de círculos foram descarregados do trem e antes que os treinadores pudessem separá-los. Em 1956, um leão de juba negra pulou nas costas de um tigre, embora um dos treinadores tenham intervindo com um garfo atingindo o leão. O tigre acabou matando o leão com uma única mordida segura. Em 1959, um experimento se os leões poderiam prosperar na Índia apesar de seu declínio foi realizado. Os leões usados eram espécimes africanos e definidos como bons. Depois de um único dia, o leão macho foi morto de uma luta de um dos tigres. O par anterior de leões havia deixado a área no momento da morte do leão. Essas informações estão na Wikipédia. Se quiser ler, vou deixar na descrição para você. Mas a conclusão disso tudo é que ambos os animais têm potencial de derrotar um ao outro. Ao ver tais vídeos, gostaria que você comentasse sua opinião e conclusão através dos confrontos que você viu. Esse conteúdo é para fins de curiosidade, não que eu apoie que esses seres se matem numa jaula fechada. De maneira nenhuma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir.